e aí olha aí a julinha julinha velho de guarantideira aí ó a o caceta aí ô julinha tudo cima dele aí ó é o mestre dele o rei o rei da 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 filmagem aí o rei da propaganda aí ó aí e aí a julinha julinha velho dele guarda aí ó ó o cibito do meu sonho e aí ele vai pegar solta a porra dele pega o negócio vai e aí vai solta a porra o balde de massa lá lá tem água lá e era uma água que é o balde de massa lá